e cada vez mais a rádio do seu jeito, fechando por aqui, mais uma hora do nosso Bom Dia noventa e oito, é a última volta, Pedro Benícius, Zeneto e Cristiano, antes Felipe Araújo, amor da sua cama, dez horas e dois minutos, nesse momento estão jogando Inglaterra, Brasil, pela Copa do Mundo Sub-17, é a semifinal O Brasil tá empatando, um a um Aos nove minutos do primeiro tempo, a Inglaterra abre o placar e aos vinte e um, aos vinte do primeiro tempo, o Brasil empatou, um a um, Brasil e Inglaterra nesse momento, vamos ver aqui a trinta e dois minutos do primeiro tempo, vai Brasil Daqui a pouquinho tem conexão, quer pedir a sua nove nove um zero oito trinta e três quinze, nove nove um zero oito trinta e três quinze, cê pode mandar sua mensagem aqui pra noventa e oito, já já a conexão, primeira edição. Agora, repórter noventa e oito e a informação, oferecimento, odontologia rec. Agora é hora de informação, Silvia Vilarinho, bom dia. Bom dia, Anderson, um ótimo dia a todos, quarta-feira, dia vinte e cinco de outubro, agora faz vinte graus em Apcarana e a temperatura deve chegar na casa dos vinte e oito, vinte e nove graus durante a tarde e existe a possibilidade de chuva pra hoje, chuva de forma isolada, cerca de sete milímetros, mas amanhã a chuva deve chegar de vez na nossa região e deve chover vinte e nove milímetros aqui na cidade. Bom, a Assembleia Legislativa aprovou em primeiro turno o projeto de lei que determina que presos que usam tornozeleira eletrônica arquem com custo de equipamento e com a manutenção. A proposta recebeu nesta terça-feira quarenta e dois votos favoráveis e três contrários e uma abstenção. Conforme o projeto, aqueles que tiverem condições financeiras de bancar a tornozeleira deverão fazer isso, enquanto os equipamentos adquiridos pelo estado ficarão destinados para quem não tem efetivamente condições de custeá-los. O projeto de lei ainda traz que o departamento peritenciário do estado do Paraná, o DEPEN, gasta por mês com cada preso o valor aproximado de três mil duzentos e setenta reais, enquanto o monitoramento eletrônico custa em média trezentos reais por mês para cada detento. Atualmente, três mil e duzentas pessoas são monitoradas desta forma no estado e a proposta será votada em segundo turno hoje. E a equipe da guarda municipal Motos de Arapongas apreendeu noventa e oito comprimentos de extasi e uma porção de maconha na noite de ontem. Em patrulhamento pelo terminal rodoviário, os guardas avistaram dois jovens moradores ali da cidade desembarcando de um ônibus que fazia a linha Florianópolis Londrina. André Luiz Niscioli, vinte e quatro anos e João Marcos Piveta Simão. De dezenove foram abordados e durante a revista foi localizado na parte íntima de André noventa e oito comprimidos da substância análaga e ao êxtase. Além de encontrar também maconha escondida nas roupas dos dois. Os jovens foram detidos e levados para a delegacia. E uma mulher de trinta e dois anos foi presa ontem após desacatar uma policial militar através do um nove zero aqui em Apicarana. A mulher ligou para fazer uma denúncia de violência doméstica, mas acabou ofendendo a policial. Durante a ligação, a polícia, a policial pediu para que a mulher repassasse o endereço e os dados pessoais, mas bastante alterada, a mulher disse, policial de merda. A equipe da PM foi até a casa da mulher que deu, que recebeu aí voz de prisão pelo crime de desacato e também a polícia foi na casa do ex-namorado dela, suspeito de ter lhe agredido, porém ele não foi localizado. E a agência do trabalhador divulgou uma lista com setenta vagas de emprego abertas para hoje, para esta quarta-feira. Os interessados devem procurar a agência do trabalhador que fica na rua René Camargo de Azambuja, bem aqui no centro, ou entrar lá no nosso blog, no nosso blog, no blog da noventa e oito tem toda, tem toda a lista, todas as vagas estão lá disponíveis, inclusive no blog, hoje tem muitas notícias aqui de Apicarana, movimento é bastante intenso de ontem para hoje, e tem muitas notícias e você quer ficar bem informado, acesse lá o nosso site noventa e oito FM apicarana ponto com ponto BR. Cotação de mercado, o dólar da Bills trabalha hoje operando em queda, cotada três e vinte e quatro, o euro opera em alta, cotada três e oitenta e um. E essa edição das dez horas, a primeira da manhã, tem um oferecimento de odontologia REC. Você ouviu repórter noventa e oito e as notícias que foram destaques nas últimas horas, oferecimento odontologia REC. Transformar o seu sorriso. Esse é o objetivo da odontologia REC, uma clínica com a mais avançada tecnologia e equipamentos, agendamento com horários flexíveis e uma equipe de especialistas em botox, lentes de contato dentais, tratamento de canal sem dor, implantes e aparelhos odontológicos. Odontologia REC, um sorriso perfeito ao alcance de todos. Avenida Curitiba quinhentos e vinte e quatro, em frente ao Porto do Alemão. Agende sua consulta. Ligue três um dois dois zero dois meia quatro ou nove nove oito três nove oito três cinco quatro.